linguagem e códigos e suas tecnologias secretaria de cultura notificação de síntese de resolução pública diário oficial da cidade 29 do setembro 2011 página 41 511 reunião ordinária 21 do setembro 2011 resolução número 8 barra 2011 tombamento dos imóveis rua agusta número 329 número 353 esquina com a rua marquês paranaguara paranaguá número 315 número 327 número 329 setor 010 quadra 026 lote 026 traço 2 isa 0 170 traço 0 bairro consolação sobre prefeitura de sé conforme o processo administrativo 1991 traço 0 05.361 traço de são paulo 5 de agosto 2011 adaptado o leitor interessado nas decisões governamentais escreve uma carta para qual o jornal publicou o edital concordando com a resolução sintetizada do edital da secretaria de cultura uma frase adequada para expressar a sua concordância é que é a iniciativa de prédios de péssimo estado conservados e devem ser derrubados além enfim de os edifícios localizados neste trecho descaracterizam um conjunto de arquitetônico da rua agusta parabéns o poder público precisa mostrar sua força com gratidão de tradições dos moradores locais justa decisão o governo dá mais um passo ao rumo da eliminação do problema da falta de moradia dos populares com com traduações o patrimônio histórico da cidade merece o empenho para ser reservado a incorreta palavra tombamento é utilizado no texto para causar enganos porém o caso apresentado ela tem um sentido de preservação do patrimônio e a sua destruição bem correta porque provavelmente edifícios foram tombados justamente para preservar as características do conjunto arquitetônico do lugar sem correta a preservação do patrimônio não é necessário a conservação da tradição de moradores pois apresenta um material e outro bem cultural de incorreta o tomamento do patrimônio é o que significa e deverá manter suas características arquitetônicas reservadas mas não significa que ele servirá para moradia popular e é a correta esta é a mensagem do leitor que entende que o edital pretende preservar o patrimônio histórico da cidade 226 anos 2012 labaredas nas trevas fragmento do diário secreto de teodoro corrade lanessi julho 2016 julho 2016 julho 2016 sumer vire pede-me para escrever algo sobre a carne enviou-lhe uma carta acredito no prazo do senhor nenhum jornal e revista interessada pela qual e qualquer coisa que eu outra pessoa que escrevesse sobre o stephanie carne e rime as sugestões dificilmente encontrou alguém agora que saiba de quem stephanie e carne se lembre-se de algo dele para que os jovens escritores que estão surgindo ele simplesmente não existe 20 de dezembro de 1919 muito peixe foi embrulhado embrulhado pelas folhas de jornal sou reconhecido como maior escritor vivo da língua inglesa já se passaram 19 anos desde que a creme como morreu mas eu não esqueço parece que outros também não de london merrick de london merrick resolveu celebrar 25 anos da sua publicação de um livro segundo ele foi um fenômeno hoje esquecido me pediram um artigo fonseca romance negro e outras histórias na construção do texto literário outros autores recorreram freqüências expressões metafóricas ao empregar o enunciado metafórico muito peixe foi embulhado pelas folhas do jornal pretendeu se estabelecer entre os fragmentos do texto em questão em relação a sermântica de casualidade segundo o qual relacionar as partes de um texto e de que contém uma causa e outra sequência temporalidade segundo o qual articular as as partes do texto situado no texto que relatar nas partes e questões condicionalidade segundo a qual também combinam as duas partes do texto que resultam ou dependem de circunstâncias apresentadas nas outras adversidade segundo a qual articula as partes de um texto de uma apresentação orientação argumentativa distinta e oposta a outra finalidade segundo o quarto articula as duas partes de um texto que apresenta o meio por exemplo para uma ação e outra desfeita da mesma incorreta a única relação entre as folhas do jornal e o peixe é quando ele recordem recorrência que aparecem na construção metafóricas ainda não utilizadas para descrever casualidade b a metáfora dos peixes sendo enrolados no jornal mostra efermeridade das coisas pois o jornal de hoje traz notícias importantes para o mundo amanhã já não tem menor importância se é incorreta não podemos apontar relação fica condicionalidades entre os peixes e as folhas do jornal pois não depende de outro para existir de incorreta as imagens dos peixes do jornal são completamente a composição etafórica e não antagônicas é incorreta a metáfora pode causar falsa impressão que a finalidade do jornal é emburrilhar peixes porém não devemos atender o seu real significado que apontar efermeridade e efermeridade das coisas 269 n 2012 como se manejava bem por desde os seus títeres ou mesmo títeres voluntário inconsciente que entrega o braço e as pernas a cabeça tronco como se desfazia das suas articulações e seus reflexos quando achava nisso conveniência também ele soubera apoderar se dessa arte mas a difícil de toda feita de sutileza que não seria as expectativas de oportunidade insolência submissão e silenciosos roupantes anulação prepotência e conhecia palavra exata para o momento preciso a frase picante ou obscena ambiente adequação humilde dentre o superior útil e o grosseiro diante inferior arrogante quando o poderoso e nada podia prejudicar sabia desfazer situações equivocadas armar intrigas das quais se saia sempre bem e sabia a experiência própria de que fortuna ganharia com a frase num dado momento em que um momento único e recuperável e irreversível exigindo estado de alerta para sua apropriação no conto com o autor retrata criticamente habilidade a personalidade e manejo do discurso diferentes segundo a posição do intelectual na sociedade a crítica e conduta de personalidade está centrada na imagem que te tere o fantoche em que o personagem acaba de se transformar acreditando se dominar nos jogos do poder de linguagem na ilusão da falta de articulações e reflexo do personagem dando a entender do que não possui manejo dos jogos discursivos e de toda situação no comentário feito do tom de censura pelo autor sobre as frases obscenas que o personagem emite determinados ambientes sociais nas expressões que mostram tons opostos discursos empregados aleatoriamente pelo personagem em conversas interlocutores variados nos falsos elogios a originalidade a atribuída a essas personagens responsáveis pelo seu sucesso ou aprendizado nas regras e linguagens da sociedade a correta nas suas primeiras palavras do texto e não apresenta críticas porém ao dizer que o personagem tido voluntário é consciente percebendo que a verdade que ele domina as situações pelas situações que do que o dominador bem correta o texto descreve habilidade do personagem em articular um discurso conforme situações que incorreta ser incorreto até mesmo as frases obscenas ditas por personagens são elogiadas pelo autor pois este sabe que quando as utilizadas de incorreto de acordo com o texto no emprego dos discursos não é dado de maneira aleatória mas quase calculadas pelo personagem conhecida a palavra exata para o momento preciso é incorreta o alto não parece elogiar o personagem por conta sua origem origem originalidade uma vez que ao longo do início do texto é chamado de tiretere e rede social rede social aqui em casa é outra coisa o efeito do sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e o recurso linguístico no texto da ilustração a frase proferida é por esse me erro seja múltiplo sentido de expressão de a rede social para transmitir o ente que pretende vincular ironia para conferir um novo significado o tempo de outra coisa harmonia para o povo a partir de adverbios do lugar do espaço da população entre o espaço da população rica personificação para o povo do mundo real o pobre mundo rico virtual a autonomia para comparar rede mundial de computadores com uma caseira distância familiar a correta polissemia provocada pelo conceito de rede social que se intensificou por conta dos sites de relacionamento da internet e que é facilmente evocado por um tema corrente da sociedade enquanto a linguagem nos traz com outro significado de rede provocando sensações de humor ver incorreta do termo porque a coisa aponta para a polissemia apresentada na charge o próprio fato de ser um fato explicado já impede de caracterizar com ironia ser incorreta a harmonia a homonomia ocorre a casa de duas palavras com significados diferentes apresentados na grafia semelhante mas não identica neste caso somente um termo do trabalho com os seus significados possíveis d incorreta a personificação dos prosopropéia e o nome redado a linguagem que é objeto inanimado que ganha vida porém não o personifica na charge é incorreta a autonomia é uma figura de linguagem que as pessoas opostas são são aproximadas mas nesse caso o termo rede social não possui antônimos e sim mais um significado 271 açúcar o texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte monte mude sua a embalagem a estratégia do autor utiliza para conhecimento do leitor vazia-se no emprego de recursos expressivos verbais e não verbais como vista ridicularizar a forma física possível do cliente do produto anunciado aconselhando a uma busca de mudanças estéticas enfatiza a tendência da sociedade contemporânea na busca de hábitos alimentares saudáveis se reforçando de tal postura critica o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população propondo a redução desse consumo associa o vocabulário açúcar a imagem do corpo fora da forma sugerendo substituição desse produto pelo adoçante relaciona a imagem do saco de açúcar com o corpo humano que não desenvolve atividades físicas iniciativando e se incentivando a prática esportiva a incorreta a propaganda não visa visualizar a forma física científica bem correta são enfatizar a busca de alimentos saudáveis apenas para mudar para adoçante se incorreta não trai isso ao consumidor ao consumo excessivo dos produtos industrializados de correta morte um pacote açúcar com o formato de um pouco de uma forma deixando a sugestão de trocar o açúcar por adoçante e é incorreta não é um incentivo de práticas esportivas 272 câncer 21 do 6 a 21 do 7 o eclipse o eclipse o eclipse em seu signo vai desencadear mudanças da sua autoestima e no seu modo de agir o corpo indicará onde você falhar onde você falha se andar engolindo sapos de areia na área gástrica e respirar e se resistirá o que ficou guardado virá à tona para ser transformado pois este novo círculo exige uma nova desintoxicação seja com medida de suas ações já que precisa de energia para recompor a preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava lembre-se a palavra preciosa é a palavra dita na hora certa isso ajuda também na vida amorosa que já testa melhor conter a expectativa e ter calma avariando as próprias carências de modo maduro sentirá vontade de olhar além das questões materiais sua confiança virá na intimidade com os assuntos da alma revista cláudia o reconhecimento de diferentes gêneros textuais no seu contexto de uso na função social específica no seu objetivo comunicativo e no seu formato mais comum relaciona-se aos conhecimentos construtivos socioculturalmente a análise a análise dos elementos construtivos desse texto demonstra que a função é vender um produto anunciado informar sobre astronomia ensina cuidados da saúde e expor a opinião de leitores em um jornal a conselha sobre amor família saúde trabalho a incorreta não se trata da venda de produto bem correto o assunto não é questão da astrologia se incorreta não ensina ninguém a ninguém não ensina nada não não ensina e nem fala de curiosidades com a saúde de incorreta não expõe a opinião do leitor é correto traz acondicionamento sobre tais questões carnavalha repique tocou surdo tocou e meu coça coça samborim cuica gemel será que é meu será que era meu quando era passou por mim antunes brown no trecho verso vocabulário cara samborim a junção coração samba e tamborim refere-se ao mesmo tempo elementos que compõem a escola do samba da situação e emoção em que se encontram autor nas mensagens com o coração do ritmo da repercussão essa essa palavra corresponde a um estrangeirismo uso de elementos linguísticos originados originados em outras línguas representativos de outras culturas neojolismo criação de novos linguísticos pelos mecanismos em que o sistema de língua disponibiliza gíria que compõe linguagens originais determinada pelo grupo social que pode vir a se disseminar em uma comunidade mais ampla regionalismo por uma palavra caracterizada de determinada área geográfica termo técnico dado de designar elementos de área específica da atividade A incorreta não é estrangeirismo não contém elementos linguísticos estrangeiros B incorreta a criação de uma nova palavra a partir de misturas de outra C incorreta pois não é originada em um grupo social D incorreta não é a palavra típica de uma região O homem desenvolveu seus sistemas simbólicos de utilizá-los em situações específicas interlocução A necessidade de criar dispositivos que permitissem o diálogo de momentos e lugares distintos Levo a adoção universal de alguns desses sistemas Considerando que a interpretação de textos codificados Depende de sintomas de sintonia entre o emissor e receptor Pode-se afirmar que a recepção das mensagens utilizadas no sistema simbólico da figura 1 Pode ser feita por horas depois da sua emissão Bem a recepção de uma mensagem codificada com auxílio do sistema simbólico mostrado na figura 2 No momento da sua emissão Se a mensagem mostrada na figura 4 será decoificada com auxílio da língua falada D A figura 3 mostra um sistema simbólico cuja criação anterior da criação do sistema mostrado na figura 2 A figura 4 representa um sistema simbólico que ocorre na utilização do som e na transmissão dos mensageiros A incorreta para a emissão da recepção de mensagem da figura 1 Deve ser feita ao mesmo tempo B incorreta depois depende do momento da emissão C Correta a mensagem escrita pode ser recebida sem fala D incorreta a criação de sistemas simbólicos da figura 3 A posterior ao sistema de figura É incorreta a mensagem pode ser transmitida sem a utilização dos sonhos 255 José Dias precisa sair da sua casa chegar até o trabalho conforme mostra no quadro Ele vai de ônibus e pega três linhas da sua casa até terminar a integração da zona norte e a zona central 2 Desde o terminal de outras zonas central e sul 3 Desde o último terminal onde trabalha Sabe-se que há uma correspondência numérica nominal e cronomática das linhas de José É tomada conforme no quadro 2 Quadro 1 Zona norte da casa Zona central Zona do trabalho Linha 100 Linha 101 Linha 102 Circular sul Circular central Circular norte Linha amarela Linha vermelha Linha azul José Dias deverá então tomar em seguida as sequências das linhas de ônibus para ir para o seu trabalho A 102 Circular central Circular zona central L vermelha L azul L101 Circular zona norte C circular zona norte Vermelha L100 L100 Circular zona central L azul L Amarela L2 Circular zona sul A sequência deverá ser de 1 a 102 Circular da zona Linha azul Depois da linha 11 Circular central Vermelha Para só então chegar no trabalho A linha circular zona sul da linha amarela A alternativa se confere com cada uma dessas três nessas sequências Entre os seguintes ditos populares a qual dos melhor corresponde a figura acima Com a conservação de todo alcance para o macaco do seu galho Cada macaco do seu galho Nem tudo que balança cai escopor de sec expands Cais A CIDADE NO BRASIL